Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês, mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Palm Slap Friend Simulator, beleza? E bom rapaziada, no script de hoje eu vim trazer pra vocês funções muito, muito AP que é praticamente aí rapaziada, essas opções aqui, Auto Power, beleza? Vamos dizer que é Infinity Power, Infinity Palm, Infinity Nick, Infinity Slap e Auto Rebirth Ajuni, mas por que Infinity tá escrito Auto? Bom rapaziada, como vocês podem ver, eu sou noob no jogo, mas eu já tô com 269k de força, beleza? E pra vocês verem o tempo que eu tô aqui no jogo, eu não sei aqui onde é que mostra Achei aqui rapaziada, aqui nessa missão mesmo mostra Fique no jogo por 45 minutos, eu tô só a 4 minutos E rapaziada, eu já tô com 269k em 4 minutos, então foi muito rápido, né? Aqui a gente pode até ver as reivindicações Eu nem sei nem como é que farma força aqui rapaziada, eu acho que é aqui, né? Vamos farmar aqui, manual, pra gente dar uma olhada Eu quero equipar o melhor aqui rapaziada, ó, bora ver A gente farma só de 30 em 30 aí, mais ou menos E eu vou estar mostrando pra vocês hoje um script que supera barreiras, beleza? Mas se você é novo no canal, não sabe usar script no Oblox Tenho vontade de aprender, eu vou estar deixando dois vídeos aqui no card E dois links na descrição de como usar script no Oblox, beleza? Um vídeo pra PC e um vídeo pra mobile Então você vai sair desse vídeo com o script de hoje nas mãos E sabendo usar script no Oblox também, fechou? Bom, e pra você que já sabe, bora lá fazer esse showcase de hoje Lembrando que o script é totalmente direto É só você chegar lá no meu site, copiar, colocar no seu injetor e ser feliz, beleza? Bom, então bora tá dando uma olhada aqui rapaziada, ó Auto Power é o que eu tinha testado, ó Deixa eu mostrar pra vocês Vocês viram que a gente ganhava só de 30 em 30 E aqui a gente tá ganhando de 3.5k Toda hora, ó, que vocês podem ver Então a gente já tá aí com 2 milhão Bom, vamos parar aqui, bora testar a outra opção Auto Palme Auto Palme a gente tá ganhando de 2.5k Então também tá muito rápido O Auto Palme automaticamente aí também Ajuda a gente com a nossa força, né? Então bora ver aqui se a gente consegue dar um Auto Palme e um Auto Power junto Consegue, rapaziada, muito bom Bora testar o Alto Nick Esse Alto Nick aqui eu não sei o que que é Ah, na verdade eu não ativei, né? Bora ativar Ah, esse negócio aqui que dá 4.2k Então dá muito, rapaziada Os caras aqui sem entender nada O cara de 26 bilhão Com certeza só olhando aqui, ó Esse de 1 bilhão aqui Só olhando o nosso poder subir A nossa força subir Sem aí precisar fazer nada, beleza? E uma coisa muito interessante, rapaziada Desse script É que se uma hora aí sair algum UGC pra esse jogo A gente vai conseguir aí O UGC, beleza? Eu tô até dando uma olhada aqui Se já não tem algum UGC Parece que por enquanto não Realmente, por enquanto tá bem de boa E agora, rapaziada Pro nosso personagem ficar O mais apelão Das Galáxias A gente vai dar um Auto Slap, beleza? Pronto Auto Slap E pra acabar aí De fechar o kit A gente vai dar um Auto Rebirth Bom, Auto Rebirth ativado Agora a gente vai dar vários Rebirth Sempre que a gente conseguir, né? E possivelmente os Rebirths Têm várias vantagens Eu quero até dar uma olhada aqui Qual que é as vantagens deles, ó Como vocês podem ver O Auto Rebirth aqui Aumenta a nossa porcentagem, né? De 15% para 30% A gente vai sair de Novato para Noviço E aí, rapaziada É só a gente ficar brigando aqui, ó Com essa galera aqui Que se acha que é a mais forte Mas na verdade, ó Antes de começar a luta A gente já derrotou o cara Então uma coisa que eu recomendo Para vocês também, rapaziada É o Moe Skateboard Record, beleza? Para a gente ficar automaticamente Clicando aqui Eu não sei como que a gente Vai conseguir ir para as outras Áreas, né? Para a gente fugir Do parquinho A gente precisa de 15 mil vitórias Então a gente vai derrotando ele aqui Até a gente conseguir acumular 15 mil vitórias E quanto mais Rebirth a gente dá, rapaziada Mais forte A gente vai ficar Então isso também é muito, muito interessante Depois também a gente pode comprar Airpets para ficar ainda mais duplicado, né? Ou triplicado A nossa força E eu super recomendo para vocês, ó A gente já está com mais de 20 milhões aí De força, né? A cada Rebirth Próximo Renascimento aí Com 5k de vitórias Bora lá Só mais essa Para a gente inteirar aí Mais um Renascimento, né? É que mostra aí As nossas estatísticas do jogo E pode ver que o nosso poder aqui Está subindo muito, muito top, né? Em vista dos outros jogadores Já que a gente realmente Está o mais forte aí Do servidor Mas bom, rapaziada O script é isso aí Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o likezão aí Para ajudar o canal Não esquece também De deixar aquele comentário Bem top, beleza? Que eu vou estar lendo No comentário de todo mundo E deixando um coraçãozinho aí Para vocês Fechou? E muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus Gads E aí